Meu bem, então é isso, somos parceiros, mas só por enquanto, depois que a gente acabar com esses ladrões, você vai pagar por fazer minha esposa de refém. Nossa, só um errinho bobo. Já pedimos desculpa. Tá, tanto faz. A gente sabe que o ladrão muda a aparência, então ele pode ser o Mistério ou o Camaleão. Ei, Camaleão era nossa ideia. Nós pensamos nele. Para um pouco pra pensar, Einstein. Quem poderia querer roubar os aparelhos do Octavius? Uh, uh, a gente sabe, a gente sabe! Quem? Uh, o Namur. Namur? Eu tô falando sério aqui. O poderoso Thor! Você tá doido? Não responde isso. Uh, Galactus! Deixa pra lá, Ed, eu vou precisar da ajuda do Jameson nessa. A gente vai pro Clarim. Uh, Jameson! Nós odiamos Jameson! Ô, seu idiota, a gente não vai falar com o Jameson, a gente vai usar o computador dele. O nome por eu purposesino.